Música Dois projetos importantes foram aprovados em plenário. Um que trata das contas do governador no exercício de 2021 e também a proposta que prevê assistência financeira a universitários do curso de medicina. O projeto 625 barra 2022 trata do programa Bolsa Auxílio Permanência voltado aos estudantes de graduação na Faculdade de Medicina de Marília, interior paulista, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Já o projeto de lei 47 de 2022 analisou os relatórios financeiros do Estado e também o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo referente às finanças no período de 2021 durante gestão do ex-governador João Dória. A relatora do projeto foi a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, que deu voto favorável à aprovação das contas. Mas considerando o quanto eu acompanhei e depois acessando os documentos, houve uma compreensão clara de que estas contas estavam aptas a serem aprovadas em virtude de ter sido identificada responsabilidade fiscal, principalmente isto. Houve planejamento, houve organização e houve execução responsável daquilo que foi proposto. As bancadas do PT, do PSOL e do PSB apresentaram votos contrários às contas do governador. O deputado Paulo Fiorillo apontou os motivos. A análise feita pelo MP de Contas e mesmo pelos técnicos do Tribunal apontaram várias irregularidades, o que deveria levar o Tribunal de Contas a votar contrário à aprovação das contas, o que não fez. Por isso a gente apresentou aqui pelo menos três questões importantes na área da educação, na questão do remanejamento e, por fim, na questão das renúncias fiscais, que é um tema que eu tenho debatido aqui. A gente teve uma CPI que foi esvaziada pelo governo, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um bom debate. E o Tribunal aponta as irregularidades. Na questão das renúncias, a falta de transparência, de informar contribuintes, tudo o que a gente vem pedindo desde o início dessa legislatura. A Justiça já tinha concedido as informações, eles recorreram, a gente continua brigando. Com a aprovação das contas do governador, os deputados seguem com as definições dos ajustes para o orçamento de 2023, considerando ainda as alterações realizadas pela equipe de transição do governador eleito, Tarcísio de Freitas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho